Quer parar de sofrer? Então presta atenção nessa reflexão de hoje, dia dos pais. Um dia muito importante para todos, mas muita gente acaba passando por esse dia sofrendo de alguma forma, porque perdeu o pai, ou porque está longe do pai, ou por outros motivos quaisquer. Eu estou aqui na Incol, com os meus filhos, ouvindo os passarinhos, e estava pensando o quanto a terapia da flutuação tem me ajudado a colocar em prática algo que eu aprendi faz pouco tempo, que é o estoicismo. O que é o estoicismo? O estoicismo é a gente aprender a diferenciar o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. O filósofo lá do Império Romano, Sêneca, já dizia Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Isso é muito importante a gente ter noção e a gente aprender. E o que é mais importante é a gente saber o que a gente consegue mudar. Não o que o outro consegue mudar, o que o outro vai fazer, o que o outro pensa, ou o que o outro vai proporcionar para a nossa vida. E isso a terapia da flutuação tem me ajudado muito e pode ajudar você também. Então procure isso, procure se entender, procure entender a sua mente, entender o que você pode modificar, o que está ao seu alcance e o que não está ao seu alcance. E depende muito mais dos outros. Dessa forma, com o estoicismo, a gente sofre muito menos e entende o que a gente pode fazer para mudar a nossa vida. Feliz Dia dos Pais a todos!